A primeira divisão é de orelha, da ponta da orelha até a outra ponta da orelha. Prendi o restante do cabelo só para não me atrapalhar. Essa parte de cima eu vou dividir em várias mechinhas e prender com um elástico. Eu vou começar aqui por cima, porque o mesmo número de mechas que eu fizer para cá, eu tenho que fazer para lá. Então, eu vou dividir esse cabelo ao meio e vou puxar as mechinhas, uma aqui, outra lá. Puxo o cabelo bem aqui atrás e passo o elástico de silicone. Não vou deixar isso aqui muito apertado, porque depois eu vou passar por dentro dela mesma e eu vou explicar para vocês. Agora, eu vou fazer do outro lado. Agora, eu faço uma do lado de cá, depois uma do lado de lá. Do lado de cá, do lado de lá. Porque fazendo assim, você consegue enxergar melhor como tá saindo e dividir as mechas num tamanho mais ou menos igual. Agora que nós já fizemos todas as mechinhas, todos os rabicózinhos, nós vamos passar. Você vai usar um passador ou um passafita ou pode fazer com um grampo também. Você abre as perninhas do grampo. Vamos passar aqui. O rabinho aqui no meio. E vamos girar em volta dele mesmo, ó. Gente, isso é muito fácil de fazer. E fica muito legal. E dá para fazer em cabelo curto, né? Aqui você pode deixar ele assim apertadinho, ou você pode soltar as mechinhas aqui, ó. E soltar as mechinhas para ela ficar mais folgada. Vamos fazer o mesmo processo em cada um dos rabicózinhos. Com todas as mechinhas prontas, nós vamos agora passar uma serinha em cada uma delas para definir melhor e o trabalho aqui atrás ficar mais bonito. Pode ser gel, pode ser serinha modeladora de penteado, pode ser até água. Você molha bem as mechinhas e penteia. Agora nós vamos separar as mechinhas aqui em cima e vamos, assim, na linha do nariz, vamos separar dois lados aqui. Você pode descer uma risca só reta ou você pode descer em zigue-zague. Vou fazer zigue-zague aqui para você ver como fica bonito. Olha que lindo! Agora nós prendemos duas marias chiquinhas. Você pode fazer mais alto, mais baixo. Isso depende também do comprimento do cabelo. Se o seu cabelo for bem curtinho, tem que fazer mais aqui em cima. O importante é que elas fiquem na mesma altura. Agora, soltamos as mechinhas e vamos começar a trançar. Eu pego as duas mechas centrais no alto da cabeça e cruzo. Agora, eu pego de um dos lados, a próxima mecha de um dos lados, e vou cruzar o contrário. Olha, ó, esta daqui veio por cima, então, esta deve vir por baixo. E aqui eu já tenho o primeiro trançado, duas mechas para um lado, uma mecha para o outro. Agora, a próxima mecha, eu vou pegar do lado de cá. Eu faço o contrário. Essa daqui foi por baixo, então, a próxima vai por cima. E intercalando por cima, por baixo, por cima, por baixo. Fiquei com duas em cada lado. Segurar essas duas do lado de cá e pegar a próxima deste lado. Penteando cada mechinha e intercalando. Esta daqui foi por baixo, esta vai por cima. Por cima e por baixo. Agora, eu prendo do lado de cá. E vou trabalhar o outro lado. O outro lado, eu já estou com três mechas. Vou pegar a quarta. A próxima. E novamente intercalar. Foi essa por cima, então, esta eu venho por baixo. Por baixo, por cima, por baixo. Reservando lá do outro lado. Eu faço a mesma coisa até terminar todas as mechas dos dois lados. E aí E aí E aí Se inscreva. Reservei firme do lado de cá, volto pro outro lado. Todas as mechas de um lado, eu vou puxar, segurar aqui bem e ajeitar direitinho, formando a nossa rede aqui pra ficar mais bonita. Aí, eu vou prender todo este lado nesta Maria Chiquinha também. Pra isso, eu vou pegar um elástico um pouquinho mais reforçado, porque vai ficar maior, mais quantidade de cabelo. Do outro lado, fazemos a mesma coisa. Puxo mecha por mecha, ajeito aqui no alto e prendo na Maria Chiquinha. Vou colocar as coisas ajeitadinhas direitinho aqui. Enquanto eu faço isso, nós vamos mandar beijo. Um primeiro beijo pra Aline Cordeiro, de Santarém, no Pará. Aline, beijão pra ti e pra todo mundo aí no Pará. O próximo beijo é internacional, gente. Olha que legal. Azalea Orreda. Ela é de Coahuila, no México. Azalea, muitas graças por participar. Saludos de Brasil. O próximo beijo é com foto. Vitória Araújo, de Macaíba, no Rio Grande do Norte. Tô colocando a foto da trança dela aqui. Gente, ela tem um Instagram cheio de fotos das tranças dela. Coisa mais linda. Eu vou deixar aqui embaixo o link pra vocês também conhecerem a página da Vitória. Vitória, um super beijo pra ti. E muito obrigada aí por participar aqui no canal. Pronto. Coloquei duas florzinhas. Essa é a trança de hoje. A trança, a nossa trancinha do dia das crianças. E ela ficou toda trabalhada atrás e na frente. Olha que legal que fica aqui na frente também. Agradeço muito vocês assistirem. Um super beijo. Não se esqueçam de compartilhar esse vídeo. Deixar o seu comentário aqui embaixo. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri